Só o porcento das pessoas que estão assistindo esse vídeo vai conseguir comentar anime de olhos fechados, gente Comentem se conseguiram Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim ensinar como vocês terem um casaco de anime novo Que ele é super lindo, gente Dá pra meninos e meninas usarem Gente, tem uma coisa que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo No final do vídeo eu vou estar fazendo duas ideias de roupas Uma pra menina e uma pra menino, tá? Então fica até o final do vídeo pra vocês terem as ideias de roupa Entrem no meu grupinho do Roblox e comprem essa roupinha se puder É isso, né gente? Agora bora lá Bom gente, o nome do jogo é Skapping Honeyhead E aí vocês vão tá indo nesse negócio aí, gente Lembrando que o item é limitado, então Não é limitado, tá gente? É que ele vai acabar em um certo dia Então, olha É 5 do 28 que ele vai acabar, tá? Então, caso você já tenha passado dessa data É que é... Enfim Caso você já tenha passado dessa data Você não vai mais estar conseguindo pegar esse item, tá gente? Então, ó Gente, olha que legal Tem várias cabeças de anime E aí você tem que correr delas Olha gente que bonitinha Gente, eu achei muito fofinha Essas cabeças de anime Correndo atrás da gente, gente Atrás da gente, gente Enfim, né gente? Eu achei super fofinho E gente Só que já tá me dando um pouco de raiva Porque eles... Esses negócios... Gente, eu vou mostrar o caminho aqui pra vocês, tá? É... Só que às vezes eu errei o caminho Então... É... Enfim Só que, gente Você tem que saber do caminho Que é um labirinto É... Que tem essas cabeças Correndo atrás de você Gente, eu achei até bem divertido esse jogo E eu já joguei esse jogo Só que não dava item grátis, gente Aí agora já tá dando Aí eu achei até legal Tá dando esse... Boletom de anime, gente Eu achei esse boletom de anime A coisa mais fofa desse mundo, gente Ele é muito fofinho Esse boletom Então, gente Tipo... Ele... Parece de Robux, gente Então eu gostei bastante Enfim, né? Espero que vocês também tenham achado tão bonito quanto eu Gente, sério Adorei Bom, gente Vamos esperar aqui Sair... Do coisa, né? Porque... Gente do céu Tá Agora já dá pra gente ir Ok Ai, gente Três cabeças Correndo atrás de mim Esse jogo é muito difícil Mas tudo bem, gente Vamos tentar passar aqui Pra mostrar pra vocês Como é que vocês vão conseguir o item Vocês primeiro tem que passar essa parte Tá? Gente, fica até o final do vídeo Tá bom? Pra vocês não perderem É... O resto, tá? Porque, gente Vocês nem vão saber Se vocês saírem do vídeo Agora vocês não vão saber Como é que vai fazer Pra ter o item Porque vocês não vão saber o caminho E aí, gente Eu recomendo Que vocês assistam com calma, tá? E também Vai ter Gente A ideia de roupa, tá? Que eu ainda vou fazer nesse vídeo Olha, gente Cabeçona Pula na cabeça Vai, gente Corre! Olha, pronto Agora a gente tem que ir Olha Só falta mais essa E a gente chega lá no final Então bora ver, gente Se a gente vai conseguir chegar no final Meu Deus do céu Ok Vamos ver o caminho Tá Corre! Gente Socorro! É muitos animes aqui, gente Eu não sei todos os animes Ai Eu me encurralei Ai, gente Não acredito Ai, enfim Né, gente Fazer o quê? Olha essa cabeça Gente Meu Deus Enfim Né, gente Eu vou conseguir ignorar A cabeça girando Gente Tem muitos animes aqui Correndo atrás de mim Socorro! Gente Passamos Olha, gente Que legal Olha, a gente Já recebeu os emblemas E agora Eu vou mostrar As ideias de roupa Olha, gente O casaco Que fofinho Eu vou fazer uma roupa Primeiro pra mim Tá, gente Que eu quero ver Como é que fica Caso você tenha Robux Também, né, gente Eu acho que Também É um bom item Grátis Pra você pegar Porque ele é Muito fofo Gente Então eu acho Que Se você tiver Robux Também Vai ser um ótimo Item grátis Pra você pegar Gente Porque Eu achei Muito lindo Muito lindo Gente Olha que fofura Ah Que bonitinho Olha Eu vou colocar Deixa eu ver Uma calça Gente Eu já vou Mostrar Aqui Pra vocês Já vou mostrar Tá Pra vocês A ideia De roupa grátis Mas, gente Caso você tenha Robux Também Eu acho Que você vai Adorar Essa coisa Que no caso É um boletãozinho Gente Eu achei Muito lindo Ai Que bonitinho Eu vou colocar Gente Acho que um Fone Gamer Porque eu acho Que faz sentido Quando é pra jogo Olha que legal Gente Olha que fofinho Ai Deixa eu trocar Aqui o cabelo Ai Que fofura Gente Eu amei Muitos detalhes Dessa roupa Gente Olha os detalhes Dela Olha mais de perto Olha gente É cheio De animizinhos Eu achei A coisa mais linda Olha isso Gente Nem dá pra acreditar Que é grátis Eu acho Gente Que se você Eu acho Que se você Foi em algum jogo Com essa roupa Gente Todo mundo Vai achar Que você tem Robux Porque eu acharia Gente Muito lindo Adorei Bom gente Agora vamos lá Tá fazendo A roupa grátis Tá Que no caso É a ideia De roupa grátis A primeira E deve ser Pras medidas Então eu vou Colocar Deixa eu ver Aqui Gente Eu acho Que eu vou Colocar Vamos ver Tá gente Desculpa Eu sou indecisa Eu acho Que eu Quero Deixa eu Ver Esse aqui Não Gente Eu acho Que não Esse aqui Gente Desculpa Não tá carregando Aqui minha internet Ela não carrega Muito bem Mas Olha gente Que legal Aí aqui Agora Também Ai gente Eu vou colocar O cabelo Grátis Deixa eu ver Esse cabelo Aqui Ai gente Que cabelo Lindo Ai gostei Gente Vocês usam o cabelo Que vocês tiverem Eu já ensinei Como ter Todos esses cabelos Grátis Do meu vídeo Gente Que ele Eu postei Essa entrada No meu canal Você já vai ver Um vídeo De cabelo Grátis Gente Que eu postei Já muito Vídeo De cabelo Grátis Bom gente Aqui Ó Aí aqui Agora Vamos Colocar Esse negócio Olha gente Que bonitinho Que ficou Adorei Essa ideia De roupa Gente Olha como Tô fofinha Gente Parece muito Que eu tenho Robux No caso Enfim Deixa eu Frasar Gente Mas tipo Se você usar Uma roupa Assim Gente Todo mundo Vai achar Que você Tem Robux Sabe Então Eu recomendo Vocês Usarem Gente É muito Fofo Enfim Agora Eu vou Estar Colocando A ideia De skin De menino Tá O cabelo Vocês Usam Qual Vocês Tiverem Gente Eu não Tenho Muito cabelo De menino Mas eu Tenho Esse aqui Ó Então Eu vou Usar Esse aqui Aí Agora O rosto Eu vou Usar Esse aqui Que ele É grátis Tá É que ele Vem dos Personagens Tá Gente Então Pega Os personagens De menino Que lá Vem Esse rosto Esse rosto Era pago Mas Aí Aqui Gente Ó Você vai Ganhar Esse rosto Esse cabelo Se você For lá Dos personagens Eu vou Estar Depois Pra vocês É Em outro Vídeo Né Aí Aqui Olha Gente Que legal Tem Muitas calças Aqui Pra usar Não sei De qual Vou Usar Acho Que Eu vou Usar A mesma Olha Gente Essa aqui Ficou Muito Boa Deixa Eu Ver Aqui Eu Não Tenho Muita Calça Assim Pra Menino Né Mas Enfim Né Gente Você vai usar Calça Que vocês Preferirem É Isso Gente Espero Que vocês Tenham Gostado Do vídeo Tchau